O apresentador José Luiz da Atena disse no seu programa de sexta-feira, 13 de setembro, apresentado na TV Bandeirantes, que os responsáveis pelo incêndio no hospital da Rede Dora, no Rio de Janeiro, precisam ser identificados e punidos. Em momento algum, ele fez afirmações desejando que pegasse fogo também o hospital em que se encontra o presidente Jair Bolsonaro, que pertence à mesma rede. O apresentador fez comparações apenas, ao dizer que os dois hospitais pertencem ao mesmo grupo empresarial e que o problema é de gestão, ou deve ser de gestão, mas que precisa ser investigado. Por que um pega fogo e o outro não? Questionou, enfatizando que as investigações devem ser conduzidas pelo CPF e não pelo CNPJ. Segundo ele, todos os casos de crimes contra a vida, e ele citou exemplos, nos casos de Mariana, para o Madinho, quer dizer, esses casos de crimes contra a vida no Brasil, são arquivados sem qualquer resolução, e fica tudo por isso mesmo. O que de fato é lamentável. E quem é que está no Rio? Mais gente no Rio de Janeiro. 11 mortos do Rio de Janeiro. Marcelo e Setúbal estão onde, nesse momento? Primeiro a Kelly Dias. Ô Kelly, esse hospital que o Bolsonaro está aqui é na Rede Dora, não é? Na Vila Nova, Conceição, não é isso? Também. Pois é, não pegou fogo. É isso sim, até na hospital Vila Nova estar aqui na Itália. O prefeito Marcelo Crivella disse para mim, que não tinha dito mais cedo, né, que houve crime, ou que suspeita de crime, mas aí ele suspeitou de sabotagem, foi o que ele disse, que ele suspeitava de uma sabotagem. Olha, pode ter acontecido sabotagem, mas que motivo teria sabotagem aí? Eu não acho, eu acho que tem que investigar se esse gerador desse hospital estava funcionando o mesmo direito. Não me interessa que é de uma rede grande, que é associada. Ah, a gente não é dona do hospital inteiro, mas é uma rede, que é uma rede tão importante hoje no Brasil, talvez a maior rede de hospitais do Brasil. Eu repito, começou aqui pelo São Luís, que era da família do Rui, meu amigo, depois tem vários hospitais aqui em São Paulo. O hospital que o Bolsonaro está internado é dessa Rede Dora, não é? Vários hospitais do Rio são da Rede Dora. Talvez hoje seja a maior rede de hospitais do Brasil. Não me interessa que é da maior rede de hospitais do Brasil. O mais normal que possa ter acontecido foi falha no gerador e que pegou fogo. Além disso, tem que ser periciado. Repito, se as rotas de fuga eram rotas necessárias para um hospital, se foi cometido mais algum erro na evacuação do hospital, que não me interessa que é rede grande do hospital, que, para mim, tanto faz grande ou pequeno, a investigação tem que ser a mesma. Enquanto a gente não começar a investigar pelo RG e não pelo CPF, não importa se é a maior rede do mundo. Se fosse a menor também, tinha que ser investigada do mesmo jeito. O mais natural, que houve algum problema no gerador, que não podia ter acontecido, que pegou fogo e que, de repente, esse fogo matou muita gente que poderia ter matado mais e que ainda tem gente que pode morrer. Porque esse tipo de investigação acaba terminando em nada. É que nem a coisa da Vale do Rio Doce lá. Houve Mariana, desastre ecológico terrível, gente morrendo pra caramba, deixaram pra lá, teve pro Madinho. Aí, depois, a Vale fica fazendo publicidade, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas quantos morreram até agora? Quantos morreram até agora? Ninguém foi preso. Mesma coisa são com esses incêndios aí, com problemas que acontecem em redes grandes de hospital, de mercado, de qualquer coisa. Geralmente, não termina em nada. Ah, mas você está dizendo que o hospital é culpado? Não. Mas estou dizendo também que tem que averiguar pra ver se é ou se não é. É isso aí, tem que ser investigado. Não é normal um gerador desse pegar fogo. O que se percebe é que o apresentador teve sua fala distorcida por ativistas políticos na rede social. Tanto podem ser do PT quanto do PSL, seguidores do próprio presidente Jair Bolsonaro. Não importa. Não se pode continuar transformando essas questões de gravidade em simples querelas políticas ou supostamente ideológicas com o fim de desviar a atenção da grande maioria da população para os verdadeiros problemas do Brasil. Tony Rodrigues, Além da Notícia.